E aí Chegamos O Imanoc Hoje Como está aí no título da live Miquel Arteta Duplo ímpeto chegando no Imanoc Vai chegar Aí ó Sem moeda de presente Essas moedas fazem toda a diferença Tá ali ó pra vocês verem Toda a diferença 1.800 moedas Vambora resgatar tudo Fudeu Fudeu O meu editor Está sendo perseguido Disseram que o meu editor Está ficando pior que o Imanoc no choro Perseguição Mas chegamos Lembrando Quem não conhece a história do Imanoc Vou fazer um mini resumo aqui Vou fazer um mini resumo Antes da gente ir para os PEC Antes de eu bater o pênalti Lembrando mais uma vez Episódios do Imanoc Todas as quintas-feiras E todos os domingos Falei besteira editor? Pronto O editor confirmou Mas Deixa eu mostrar para vocês aqui Vambora Está aqui ó Não Porque isso Pera, 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 pera Aí o editor coloca em preto e branco Porque o O cabaço Do streamer viajou Agora não Está aí ó Chegamos Esse é o canal Da Liga Pestubers No Youtube Ah, mas Eu queria entender a história do Imanoc Queria Aqui ó Playlists Domingueira do Tyrant Então tudo aqui é para vocês Futebol Clube Imanoc 84 vídeos Só não sei se está atualizada Mas vou clicar para vocês verem A saga Imanoc Está aí ó Está aí a saga Imanoc Do episódio 1 Para vocês entenderem a história Como foi formado Até a atual situação E vocês verão Como o Imanoc está Como o Imanoc se constituiu Sem gastar um centavo sequer E jamais Se renderemos a compra de moedas Jamais Imanoc é tradição Imanoc é na raça Beleza pura Para vocês entenderem aí Vambora então Está aí ó A Liga Pestubers Está aí para vocês Conteúdo em variedade Está aqui no início Conteúdo em variedade Play Faça seu conteúdo Tem os cortes Tem lá o Alexandre Com o Rafa Fez a entrevista Está aí também aqui Está tudo aqui Está tudo aqui Como cast Aqui é para vocês É só assistir Shorts O play Representa todo o trampo Aqui da Pestubers também Cortes É o Duque Representa Imanoc É o Rafa Que representa Está aqui ó Para todo mundo ver Que o bagulho é doido Todo o trabalho Está tudo aí ó DR apresenta Monstro DR Está aí ó Trabalho de responsa Trabalho de peso Para vocês Pestubers News É com o Rafa É com o Rafa E é isso aí E o restante das lives Tem o Rafa Com o Galpão Fabião não vai fazer Mas o Galpão Depois tem o pronunciamento dele No cast de sábado Ele vai se pronunciar Tem as lives do Play Tem as minhas lives E tem as lives Também do Rafa E o quadro novo Eu e o DR Vai surgir agora Depois das minhas férias Falando nisso Agora sim A gente vai para o que interessa PEC É sim Vocês querem PEC Que eu conheço vocês Vocês querem PEC Vocês querem PEC Que eu conheço vocês Eu estou perdidão aqui Pera aí Agora sim Chegamos na PES Vamos bater nosso pênalti Vamos bater nosso pênalti E vamos às compras Vamos às compras Vambora E amanhã Já tem episódio Do Futebol Clube Emanoca Estão falando besteira Rafa? Não vai ter Um episódio Domingo tem mais Falei besteira de novo Ah galo Ah domingo Domingo tem A gente só teve Aquela mudança Então a entrevista Do Alexandre Vamos embora Vambora Volta Nove Isso aí Chegamos na volta nove Aqui também No Futebol Clube Emanoca E agora sim Vamos para o que interessa PEC Antes de gameplay PEC Antes de gameplay Resgatei tudo aqui já Acabei de resgatar Duas mil moedas Vamos para os PEC O que interessa PEC do Brasileirão Vambora Super PEC Open Do Futebol Clube Emanoca E já vamos resgatar Já o PEC O Miquel Arteta Artetão chega É hoje Que o Artetão chega É hoje Que o Artetão Chega Ih rapaz Menino René Porra Caralho Caralho Olha o René René é lenda René é lenda Do meu Mengão Tem respeito Vai ficar aí Renézão Vai ficar Jamais te perseguirei Vambora E aí rapaziada PEC da mijada O que vocês querem Que eu já vou atrás Aqui já No Dining Box Quem chegou aqui mesmo No Dining Box Chegou a porra Do Carvajal Queria o Adams Ou o Becker Ranconami Vou ficar quieto Não roda agora ainda não Didier mais dois Sadiu Maneca Eu quero Tomou Oscar Pra gente já bugar hoje E aí Onde que a gente vai rapaziada No Imanok PEC da mijada Tradicional 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 E aí E aí Os caras tudo Tá querendo o Drug Bar Aí ó Lucas O Arlen Também quer o Drug Bar E carai Vambora Podia mandar o Didier Olha o Didier Aí chegando É no PEC da mijada Vou até tirar meu headset Que se eu escutar o Play Falar alguma coisa Eu dou uma porrada dele Não vou Bora 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 É o meu mano Toma Toma seu Didier Aí Toma Toma Seu Didier No lombo Aí É Didier Que você quer Né Pera aí Que eu vou te dar O Didier Toma aí Toma aí Grande Vernaza 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 Vem lá Que a porra Que esse arrombado é Se fuder Play Sua culpa Bora Vambora Mas já estamos na merda Mesmo é tu mesmo Que vai direto Cara Eu não tô nem vendo Porra Bora Porra Cara Acho que o Didier Já chegou No Imanop É atacante Né Mas não é o que nós Queria Vambora Vambora Ah Eu queria o Keneludo 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 Que isso Cara Que isso John Stones Chegou Monstro É Mas nós temos Uns moedinhas Pra investir Ali Vocês estão rindo Do que aí Pode chegar Pode rodar Nos problemas Deu Ikea Nunca se sabe E o Oscar Cara O Bob É o Porra Do Muto Cara Eu quero saber Desse Muto Arrombado Se bem Que É Eu acho Que eu tenho Espiral Carada Vai Caralho Tomado Bora Vambora Vambora Dany Game Bora Dany Box Dany Box Meu Lourão Bugador O Imanoc Sorriu Porra Já ia chorar Eu já ia chorar Eu já ia reclamar Eu já ia reclamar Eu já ia reclamar Mas o Lourão Chegou Porra Imanoc Sorriu Vambora 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 Maluco Esse Alcaraz É muita raça Você é doido Vambora Rapaziada Acabou os packs E agora Chegou a hora De pensar Sim Chegou a hora De pensar Se deleita Rapaziada Quem farma Aqui consegue Sim Primeiro técnico Com ímpeto Chega no Imanoc Sim É ele O Mikel Arteta Como eu coloquei No título da live Ele vai chegar Contra-ataque Tem ali o pós de bola Mas a gente vai jogar Só no contra-ataque Com ele Não tem problema Tá aí Vamos voltar Chegou Sim O Imanoc Vai disponibilizar Mil e quinhentas moedas Pra buscar você Garotão Chega O Imanoc Sorri Primeiro técnico Com ímpeto Sem gastar um real E o Caio Saka É o primeiro A aparecer ali na calma É um por um Ah pulei Ah que bugador Cara Tá aí Rapaziada Chegou Continua Pronto Conseguimos Contratamos Dar E Imanoc Que Eu 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 Eu